Gente, bom dia! Hoje é sexta-feira, cheguei aqui no Facebook, vou começar a gravar vlog pra vocês. Tô aqui no Senac, né? Pra quem não sabe, tô fazendo com isso aqui. E vou mostrar um pouquinho pra vocês desse meu final de semana. Sexto, sábado e domingo, bora lá, né? Tô chegando aqui, tô indo pra sala, encontrar com as meninas e hoje a professora vai me produzir. Por isso que eu trouxe vocês. Tô chegando. Tchau! Já começamos aqui, olha, eu acabei de fazer o olho da nossa amiga Bianca, o olho preto, ainda falta dar o acabamento. Estamos aqui com a nossa amiga Gesilda, né? É. Com a nossa amiga Gesilda aqui, a gente tá treinando o olho preto hoje. Fala aqui, que tu é arrasadora, mulher? Eu amo o olho dele. Eu amo o meu amigo. Gente, ela é o máximo aqui, ó. É a alegria da sala, ela, né? Beijinho no ombro. Ali também tá as meninas ali, ó. Oi, gente, sei lá, oi aqui. Aqui também tá o meu de maquiando. A nossa sala tem muita, muita gente, só que a gente dividiu. Foram as pessoas pra outra sala por ali e ficou uma parte aqui, gente, porque é muita gente. E é isso, eu vou terminar aqui o olho dela e depois mostro o resultado a vocês. Resultado final. Gente, aqui minha professora... Gente, olha, eu tenho que mostrar esse cabelo dela. Olha esse cabelo hoje, mostra aí esse cabelo, professora. Ela acha que é uma homenagem a mim. A gente se completa. É, pois é. Essa é a melhor parte da hora do lanche. Hora de papá. Qual que é a gente? Venha mostrar aqui? Qual que é a gente aqui? Não, a senhora é chique demais. Mostra aqui só meio que... Babado. A horazinha do lanche na escada. Tá faltando o povo. Cadê o povo? Minha urgência, hoje a professora tá fazendo um unicórnio ou uma sereia. E olha o olho que ela fez em mim. Aí agora eu estou preparando a pele. Só passando a base pra ela terminar e fazer a parte da sereia aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, esse olho ficou maravilhoso. A cola ainda vai secar, né? Meninas! Eita gota! Segura aqui, tá? Virou trombadinha agora, mas pode roubar. Vai de vlog! A gente tem que remédio, sereia, unicórnio, as cores que a gente pensa é azul, rosa, lilás, né? Vocês estão vendo no olho dela tem quantas cores? Três. Quais são as cores que tem? Azul, rosa e médio. E o grintel? O roxinho não existe roxinho. O que é roxinho? É a fusão do azul com rosa, tá certo? Então se a gente ver o olho desse, a gente vai tentar fazer rosa, lilás e azul. Não precisa, tá? Quando a gente colocar o rosa e que a gente sobrepôa o azul, já vai virar o rosa, tá? Mas se eu comprei, entre no meio você colocou o begezinha, não foi? Foi? Não. No meio eu coloquei o bege? O begezinha, não foi? Não. Não, não. Entre o meio, professora? Então foi o pigmento? Foi o pigmento. Você usou dois pigmentos, então? Eu usei umas seis cores dessa maquiagem. O que é isso? Hummm, tá churro. Vai assim pra casa, Ju? Com certeza, amiga. É queixar. Ela nasceu pra brigar, mas é o truque. Só mais um pouquinho do que aqui. Só mais um pouquinho. Sabe aí? Porque aqui as escaminhas estão bem apertadinhas, tá vendo? Ai, meu Deus, como é que tá? Só mais um pouquinho do que eu tô trazendo, não. E quando eu entrar no ônibus, você volta a puma a mulher. Eu tô colocando uma terceira, uma segunda cor de azul. Pra dar um degradê. Eu vou puxar do carro verde de água, só pra jantar os sobretons. Alguém me perguntou se eu usou um bege, né? Foi porque ele me viu usando esse aqui, se não é bege. Não tá bem de rima. Be furta-coa. Isso aí, não furta-coa? É. É, por eu cantei. É porque aí você colocando entre uma e outra... Pra dar aquele reflexozinho de escama. E aí, eu fecho, tá junto? Show. Eu abro mais? Show. Aí, tá coisado? Abre. Como eu tô, minha gente? Já terminou? Não. A gente tá colar pérola em você, a gente tá colar estrada em você. Muito gramado, professora. Muito gramado. Curvex? Quem tem um curvex? Que aí tá curvex boncado, é bonzinho? Eu tenho. Vai chevar aí. Minha, jim. Minha, eu tenho um baton azul em casa, era baton? Eu tenho. Ah, eu tenho. Eu tava falando porquê, menina. Agora eu? Aqui em cima. Quem tem pó atrás rúcido? Eu tenho. Tá lá em cima, pó atrás rúcido. O da Guto. Vem deixar o seu, o esponquinho. Eita. As esponjinhas. Se você passar essa esponjinha no olho preto, limpa o olho preto com essa esponjinha. Eita. Quem é essa conversa, hein? Ah, Maria. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon et m'a lua. Tu me imaginas que esteja limpinha. Passez. Cobrir a linha, tá certo? Com o ceilho. Et se a cola ficar aparecendo, branca, tem que cobrir. e aí o 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